O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Com certeza você sabe que eu estou me referindo a grandes nomes da literatura brasileira. Mas será que eles e tantos outros escritores sempre tiveram a fama que tem hoje? Pensando em esclarecer melhor todo o processo que torna certos autores consagrados, especialmente Machado de Assis, os professores e pesquisadores da área da literatura brasileira Hélio de Seixas Guimarães e Eda Lemberstein publicaram o livro Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares. Na publicação, eles reúnem textos e análises a respeito da recepção de outros escritores sobre Machado de Assis ao longo do tempo e o processo que o transformou de um autor renegado em um autor consagrado. O trabalho de pesquisa reuniu artigos, poemas, cartas e excertos de 33 dos principais escritores do Brasil que falam sobre o autor de Dom Casmurro. Para falar com a gente um pouco mais sobre a percepção de outros autores sobre a obra de Machado de Assis ao longo do tempo, eu conversei com o pesquisador e professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Universidade Federal de São Paulo, Hélio de Seixas Guimarães. Vamos ouvir a entrevista. Olá, professor Hélio de Seixas Guimarães, seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Universo Literário. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Então, para começar, professor, conta para a gente por que o senhor e a professora Ieda se interessaram especificamente por Machado de Assis nesse estudo. Olha, eu venho trabalhando com Machado de Assis há muitos anos, trabalhando com a recepção do Machado, né, então, bastante interessado, uma pesquisa sobre os modos com o Machado de Assis foi lido, né, não só pelos seus contemporâneos, como ao longo do tempo, né, ao longo de todo o século XX, chegando até os nossos contemporâneos, ao nosso tempo. Então, é um trabalho de muitos anos, sob a recepção do Machado de Assis, e nos últimos anos, e com a colaboração da professora Ieda Levenstein, a gente se interessou por estudar um modo como os escritores brasileiros reagiram à obra do Machado. Sim. Então, a gente, depois, principalmente, de um material que está na casa de Rua Barbosa, no Rio de Janeiro, e também de parte do material que está aqui, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mimbley, a gente foi buscar materiais, depoimentos de escritores, desde os escritores que conviveram com o Machado de Assis diretamente, até aqueles que leram o Machado de Assis e, de alguma maneira, reagiram a ele, deixando textos, depoimentos, impressões sobre a obra do Machado. Certo. E, professor, antes da gente falar, então, sobre esses autores, sobre as impressões deles sobre o Machado, explica um pouquinho para a gente antes como a obra de um autor se torna um cânone literário. Bom, é um processo, o processo de canonização é um processo que envolve muitos agentes. No caso do Machado, a canonização do Machado e a consagração do Machado é preparada, em parte, por ele mesmo. Certo. A gente sabe que o Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição por excelência de reconhecimento, de valorização e de consagração literária, de construção de um cânone literário. Então, o primeiro passo, digamos assim, em direção à consagração, em direção à canonização do Machado foi dado por ele mesmo. E, posteriormente, quer dizer, ao longo do tempo, várias instituições, a Academia Brasileira de Letras, instituições escolares, instituições oficiais, trabalharam muito ativamente ou contribuíram muito ativamente para a transformação do Machado num cânone nacional, um grande escritor canônico nacional, pertencendo a esse cânone nacional. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos anos 30, no final dos anos 30, com o Estado Novo e, por ocasião do centenário, das comemorações do centenário de nascimento do Machado, em 39 mais exatamente, existe ali um decreto presidencial do governo Getúlio Vargas, que determina as comemorações condignas da data aí do aniversário do Machado. E isso envolve praticamente todas as instituições da cultura, culturais, como a própria Casa de Rubagosa, Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico do Patrimônio Histórico e Catístico Nacional, enfim, o INFE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo, são várias instituições do Estado que se organizam para a celebração do Machado de Assis. Então, esse é um exemplo, digamos assim, de momentos muito fortes de consagração e de reafirmação do cânone do Machado como um grande escritor do cânone literário brasileiro. São muitos agentes que participam desse processo. E, professor Hélio, quais eram as principais críticas e comentários tecidos por esses autores que expressaram a sua opinião sobre a obra de Machado de Assis naquela época? Olha, a recepção do Machado, ela se modifica bastante ao longo do tempo. O Machado era um escritor bastante diferente de outros escritores, seus contemporâneos, da literatura que ele fazia, distoava bastante da literatura brasileira, ali da segunda metade Sérgio Zenópolis, uma literatura muito marcada pelo romantismo, uma literatura de afirmação, de celebração também da nacionalidade, uma literatura muito preocupada com o registro dos costumes brasileiros, da paisagem brasileira, e a literatura do Machado ia na contramão disso. Então, a gente pode dizer que a primeira recepção do Machado, por seus contemporâneos, é uma recepção, é uma leitura, uma reação de bastante estranhismo. O Machado era esse escritor que não sabia muito bem onde classificá-lo, na medida em que ele não se encaixava nem nos padrões do romantismo e nem, posteriormente, nos padrões do naturalismo, que foi um movimento, uma escola muito importante, muito importante sobre aquilo a partir da década de 1880. Então, a primeira reação ao Machado é uma reação de estranheza. Reconhece a qualidade da escrita do Machado, o estilo do Machado, a elegância, a correção gramatical, enfim, tudo isso é bastante reconhecido, mas, ao mesmo tempo, que existe esse reconhecimento, existe uma espécie de estranheza. Então, o Machado é visto, por exemplo, como um prosador frio, com uma prosa com pouca emoção, com pouca peripécia, então, tudo isso é visto com pouca paisagem, onde se reconhece pouco a paisagem brasileira e os costumes brasileiros. Então, existe como um escritor um pouco estrangeirado pelos primeiros leitores, todos os leitores críticos como os escritores, seus contemporâneos. E, ao longo do tempo, no século XX, no início do século XX, os modernistas, por exemplo, que estão muito preocupados em uma renovação da literatura brasileira, em buscar uma notação também da linguagem popular, de uma literatura mais próxima da experiência brasileira, também rechaçam, num primeiro momento, a obra do Machado. O Machado também é associado com um escritor um pouco estrangeirado, acadêmico demais, correto demais, então, essa é uma visão bastante dominante nos anos 20, inclusive pelos primeiros modernistas, né? Sim. O Márcio de Andrade, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, né? São escritores que estranham e que rechaçam o Machado ali ao longo da década de 20. A partir dos anos 30, isso coincide um pouco com as comemorações dos centenários de nascimentos, né? De 39, começa a existir uma espécie de valorização na obra do Machado, ele começa a perceber na obra do Machado a presença das questões brasileiras, da paisagem brasileira, da sociedade brasileira, do Rio de Janeiro, de um outro modo diferente daquele praticado, né? Por românticos e por naturalistas, né? Então, veja, tem um processo, né? Quer dizer, de rechaço e um processo de aproximação e de compreensão renovada da obra do Machado, né? Que vai se modificando, né? Ao longo do tempo. Então, no final dos anos 30, por exemplo, tem uma virada na compreensão do Machado. Mais adiante, quer dizer, com o interesse, sobretudo a partir dos anos 50, quando o Machado começa a ser lido também fora do Brasil, traduzido para outras línguas, começa a ver também o interesse do entendimento do Machado em relação a outros grandes escritores renovadores da literatura na passagem do século XIX para o século XX, né? Então, Machado de Assis, Gostoiés, Machado de Assis, Interim James, né? São comparações que começam a surgir com força, sobretudo aí a partir do final dos anos 50. Ou seja, é um escritor que ele faz, a leitura, a percepção que os leitores têm da obra do Machado, ela vai se modificando bastante, a ponto de o Machado ser visto como um escritor um pouco estrangeirado, um pouco avesso às questões brasileiras, ou indiferente às questões brasileiras, às questões políticas brasileiras, é uma visão bastante dominante entre os seus contemporâneos e a geração que vem logo depois do Machado. E hoje a gente entende o Machado, quer dizer, a compreensão que a gente tem do Machado é como um escritor muito crítico, não só muito atento à vida brasileira do seu tempo, à sociedade brasileira do seu tempo, mas um escritor profundamente crítico do modo de formação, de constituição e das práticas sociais brasileiras do período que ele viveu e que servem, quer dizer, as críticas que estão presentes na obra servem até para a gente pensar a sociedade brasileira de hoje. Tem uma guinada muito grande na leitura, tem guinadas, é importante na leitura do Machado, porque é um processo muito dinâmico e que varia bastante ao longo do tempo a percepção que se tem da obra do Machado. Quais foram as principais tensões nesse processo que o senhor está falando que transformou o Machado de Assis num autor criticado, muitas vezes renegado, digamos assim, a um dos principais nomes da literatura brasileira? As tensões eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com um modo de tratar das questões, das questões do seu tempo, das questões brasileiras, de um modo bastante sutil, quer dizer, de um modo bastante internalizado, digamos assim, dentro do texto, quer dizer, de um modo não óbvio, essa é uma das tensões. E me parece também, reunindo esse material nas trações dos escritores, dos críticos, sobretudo dos escritores em relação ao Machado, eu acho que tem uma espécie de surpresa que um homem nascido, nas condições de que o Machado nasceu, uma família modesta, que não é pobre, do Rio de Janeiro, de um homem que tem uma origem mais educacional, de um método, de parques, corros, como aparece na sua documentação, como um homem que faz a projetória social que ele faz, no sentido de se tornar esse grande escritor, presidente da Academia Brasileira de Letras, um homem de um enorme reconhecimento. Isso é muito enfatizado pelos escritores, e não só, assim, de uma maneira, porque ele tem um susto positivo, mas me parece que também tem uma espécie de cobrança de Machado em relação a essa trajetória que ele fez. Então, são duas coisas, acho que tem um modo muito peculiar com que ele constrói a sua obra, a sua escrita, e tem algo também a ver com a própria biografia do Machado, que a trajetória social dele, como sendo uma trajetória social muito inesperada, né, pelo que ele alcança, tendo a origem social que ele tem, que ele teve, né, então, isso é bastante reiterado por escritores, escritores os mais variados, né, ao longo de todo o século, século XX, a gente vê, né, uma espécie de cobrança, né, do Machado, como se Machado de Assis, né, devesse de alguma maneira alguma coisa para os seus sócios, né, para que ele se veja depois dele. Sim, e professor, o senhor também comentou um pouquinho sobre o tempo, né, sobre essa percepção atemporal. A percepção da importância de autores como Machado de Assis, ela varia de acordo com a época, ou tem alguma coisa que torna atemporal? Olha, eu diria que o Machado de Assis, ele está no centro, né, da literatura brasileira desde o momento em que ele começa a produzir, e sobretudo a partir do final dos anos 70, quando morre o Alencar, ele é, de uma maneira generalizada, né, em geral, reconhecido como o grande escritor brasileiro, né, se forma uma espécie de unanimidade em torno disso, mas é uma unanimidade que eu chamaria de uma unanimidade controversa, né, na medida que são vários senões que vão sendo colocados ao Machado de Assis. Então é isso, olha, é um grande escritor, escreve muito bem, é um grande estilista, que domina muito a língua, mas, né, falta ali, né, primeiro falta ali a paisagem, falta ali, né, um olhar mais atento às questões do seu país, falta um olhar mais atento àqueles que têm uma origem, né, étnico, racial e mesmo social semelhante a eles, falta ali um distanciamento, né, do academicismo, são muitas faltas que são apontadas, apesar, né, desse reconhecimento da qualidade da sua escrita, né, então, isso é muito interessante a gente ter um escritor, né, que é indubitavelmente o escritor, o grande, né, escritor brasileiro, porque eu acho que isso se tornou uma espécie de unanimidade muito cedo, mas ao qual, né, faltariam, né, muitas coisas, isso é um soldado muito curioso. Então, existe uma espécie de estabilidade nesse reconhecimento, mas esse reconhecimento, muitas vezes, é feito de uma maneira superficial, né, sem uma entrada, de fato, no texto, né, do próprio Machado, que é um texto que coloca muitas dificuldades, que coloca, né, coloca sempre, né, os leitores, sejam eles críticos e escritores, muitas vezes, de dificuldade mesmo, porque, às vezes, o Machado é um texto extremamente desafiador, né, então, ele provoca também essa, a gente vê nos escritores, as relações de escritores, uma espécie de desagrado, né, ao mesmo tempo, sim, um reconhecimento da grandeza, mas, ao mesmo tempo, uma espécie de contrariedade, né, em relação ao que Machado significa e apresenta como desafio de questões. — Certo. Professor, o livro se chama Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo seus pares. O senhor destacaria alguns nomes dessas pessoas que o senhor e a Ieda destacaram nesse livro? Como foi essa organização desses dados? — Olha, na verdade, foram dois volumes, né, O Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo seus pares, tem o primeiro volume, que já saiu, que era os anos de 1908 a 1959, desculpe, de 1908 a 1939, e começa com um discurso fúnebre do Cusar Bosa, né, que é quem faz elogio ao Machado de Assis, no momento ali, faz o adeus da academia, né, ele faz, ele é a voz da academia que vai homenagear o Machado. Passa por equipe da Cunha, Olavo de Laca, Lima Barreto, Graça Aranha, Ronaldo de Carvalho, Coelho Neto, né, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, enfim, são, de fato, uma grande revista e dois que tratam do Machado de Assis. O segundo volume, que começa em 1939 e vai até 2008, reúne textos, por exemplo, do Carlos Dumont de Andrade, do Marques Rebelo, do Oswaldo de Andrade, Capitano Ricardo, Jorge Lima, Érico Veríssimo, Jorge Amado, enfim, são mais de 70 autores nesse segundo volume que escrevem sobre o Machado. Então, a gente tem uma espécie de panorama, né, da recepção do Machado desde a morte dele em 1908 até o centenário da morte em 2008, né, com mais de uma centena de escritores feitos deles. Então, esse, né, a recepção literária está distribuída nesses dois volumes, de escritor para escritor, e tem um outro volume que é um volume especificamente de textos do Carlos Dumont de Andrade sobre o Machado. O Carlos Dumont de Andrade é um capítulo à parte, na medida em que ele escreveu, né, muitos textos sobre o Machado, e ele faz um caminho muito interessante, porque ele, né, quando ele escreve, em 1925, a primeira primeira vez sobre o Machado, ele diz que o Machado de Assis é um escritor a ser rechaçado, é um escritor, é um mestre de falsas missões, né, é um escritor para ser evitado e que não tem nada para ensinar a essa geração, né, que está buscando a renovação da literatura brasileira. E, ao longo do tempo, ele muda completamente na sua posição em relação ao Machado, e escreve, em 1958, né, 30 e tantos anos depois, ele escreve um poema chamado A um Bruxo com Amor, né, em que ele compõe esse poema a partir de trechos, imagens, de personagens que é tirado da obra do Machado de Assis, né, uma espécie de homenagem amorosa mesmo, né, ao Bruxo com Amor, né, ao Machado de Assis, do qual, de certa maneira, ele empresta, né, incorpora, digamos assim, a sua voz, a escrita do próprio Machado, na medida que o poema é todo composto de trechos retirados do próprio Machado. Então, essa é a recepção do Carlos de Monte Andrade, ela está reunida em um outro, em um terceiro volume, chamado Amor Nenhum Dispensa Uma Gota de Ácido, né, que é a frase do Machado, do Carlos de Monte Andrade, sobre o Carlos Machado, quer dizer, que ele diz que na juventude ele fez algumas mafriações, né, contra o Machado, mas que ao mesmo tempo ele, com o tempo, né, ele se compenetrou, digamos assim, da grandeza e do amor que ele tinha pelo Machado. Daí o Amor Nenhum Dispensa Uma Gota de Ácido, que é o volume de texto de Drummond, que saiu pela Três Estrelas, que é uma outra editora. O escritor, o escritor saiu pelos dois volumes, né, pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Eu acho que, enfim, acho que é isso que, né, de maneira geral é isso, quer dizer, a gente tem aí, nesses três volumes, uma espécie de apanhado, né, do que os escritores, como esse grande escritor, tocou a imaginação, né, a imaginação crítica, a imaginação criativa, né, dos escritores que vieram depois dele. A gente percebe, inicialmente, como não era fácil, né, ser um escritor depois do Machado de Apís, pela grandeza mesmo do Machado, da obra, das questões com as quais os escritos de Machado nos colocam, né, assim, um grande panorama mesmo, né, da cultura e da literatura brasileira que está, que constrói a partir dessa recepção. Tá certo. Então, professor Helio, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade para a gente aqui na Rádio FMG Educativa e para o Universo Literário. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço ao convite e à pergunta.